Para o palco. Eu quero dar uma atenção maravilhosa. Chamada Portugal Terra Maravilhosa. Talvez há crianças. Naquitados anormais. Há estranhos animais. Há toda a criação. Isso dá-me tesão. Porcos, águas e galinhas. Pelas quais nutro amor. Nunca as deixarei sozinhas. Sou um bom agricultor. Piau, piau, piau. Faz o daco. Não, não, não. Faz o cão. Pinhoca, pinhoca, pinhoca. Faz a minha minhoca. Minha minhoca. Siste para ter gentis. Pumumumumumumumum. Faz a vaca. Ai, 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 e-ros tu. Faz tudo que vou ter matraca. Num sítio, num outro e num cú. Encontrei o maldiandro Que roubei ao pai e à mãe Fomos para o Milharal Deu conhecer o seu quintal Afinal, não era virgem Estava de barriguinha Devolvi à procedência E fui ter com a galinha Miau, miau, faz o cá Hão, 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 faz o cá Minhoca, minha pequenhoca Faz a minhoca E a minha besta dentro de mim Oh, 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 faz a marca Ai, 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 dizes tu Gosto de te bater a matraca No raro, não parei o cu Gosto de te bater a matraca No raro E a minha besta dentro de mim Minha buya Minha buya Enquanto 喜